Detona Funk, lançou no canal, estourou, é o pique É o pique, é o pique, é o pique, é o pique, é o pique Vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique Vem no pique, moleque Ela quer sair beijar na boca e não namorar ninguém Quer colar com o Robacena que só tem nota de 100 Tem os cara do Detona Funk que só tem nota de 100 É o pique, é o pique, é o pique, é o pique, é o pique Vem no pique, moleque Ela rebola, ela estiga, dança até de manhã É rasteg assim no Face, rasteg no Instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o pique, é o pique, é o pique, é o pique É o pique, é o pique, é o pique, é o pique Ela rebola, ela estiga Ela rebola, ela estiga Ela rebola, ela estiga Dança até de manhã É rasteg assim no Face, rasteg no Instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém Ela rebola, 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 ela Do jeito que tu quiser É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique Vem no pique moleque Ela quer sair beijar na boca e não namorar ninguém Quer colar com o Robacena que só tem nota de 100 Quer colar com o DJ que só tem nota de 100 É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no pique moleque Ela rebola, ela estiga, dança até de manhã É rasteg assim no Face, rasteg no Instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquem, 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 é o piquem Ela rebola, ela estiga Ela rebola, ela estiga Ela rebola, ela estiga, dança até de manhã É rasteg assim no Face, rasteg no Instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquem, 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 é o piquem Tchau.